A verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ele está em mãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Então, amados, é uma coisa sempre muito interessante. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos em vejo, a Marta diz para o prefeito, olha, você quer dinheiro, mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Compartilhe e deixe o teu like.